Pai, eu tenho um tempo de dificuldade aí. Maltinha, deixem like. Você não foi? Eu acho que o Natal hoje em dia é uma expectativa que se cria em torno da minha consoada. Estou a falar, obviamente, de experiência própria, não é? Ok. Que é sempre defraudada pela realidade. Percebes? Essa aqui vai dizer que não gostas de receber piugas, é os colados. Sim, adoro. Olha, para começar, eu recebi tanta meia da minha avó. Todo ano, todos os anos, ela oferece-me um par de meias. Mas são meias giras? Não, não, são meias. Podras, que mô caraca. Ok. Sabe porquê que elas servem? Não. E não é bem que a minha avó não vai ouvir isto. Mas se calhar vai ouvir algum neto dela e vai-lhe mostrar. Serve única e exclusivamente para Kamsuk. Eu, por vezes, esqueço-me tu és desses gajos que usa a mainha na masturbação. Sim, sim, sim. Não gosto de... Eu sou... Para começar, eu sou a favor do planeta Terra. Por isso, quanto menos folhas... Tombrou? Folhas de papel? Papel vem de onde? Ah, também. Lansing vem de onde? Ah, ok. Isso é uma atitude ambientalista da tua parte. Sim. Muito bem, muito bem. Nunca tinha pensado por esse prisma, realmente. Eu estou sempre a abrir-te horizontes. E tu fazes isso para desde os 10 anos, não é? Não. Sempre a frente. Eras uma greta impotência, tu. Exato-se. Olha, olha... Pois, exato-se. Se eu tivesse um atraso menor, se calhar... E aí, e aí... Pronto, lá estás tu. Olha, mais um... Fique registado outra vez em ata. É que eu gosto. Tu discriminas uma pessoa pelas suas incapacidades. Mas assim, não é que estás a ver? Tu, quando tu discriminas, se tu discriminares tudo e todos, tu não discriminas ninguém na realidade. É isso que eu faço. Mas tu não discriminas a ti. És consistente na tua discriminação. Não, tu não. Tu, quando discriminas as pessoas, é por algum motivo. Seja, discriminares os homossexuais, estás a discriminar aquelas pessoas. Mas por algum motivo, se tu discriminares toda a gente, por igual... És consistente na tua discriminação. Não discriminas ninguém, na realidade. Lá vou eu ter que editar isto. Bem. Mas regressando ao tópico do Natal. Sim. Lembrei-me que não foi no Natal, mas que tu recebeste uma vez umas piugas muito lindas e nunca te vi a usá-las. É verdade, senhor. Não te vi a belas. Não sou fã. Nunca mais te ofereço uma piuga bonita, com padrões gírios de desenho. O problema não foi a piuga... O problema não foi tu teres-me oferecido aquelas meias. Se tu me tivesse oferecido aquelas meias... Ficou tão fúdido. Depois fica isso. Se tu tivesse-me oferecido aquelas meias... Tu olha, sei lá, olha cá, estravi isto, custei e toma. Eu aceitava. E foi isso. Agora não. Não, não. Tu ofereceste-me a que tu compraste prendas para os teus amigos todos. E é a maneira como eu compro prendas, João. É. E tu ofereceste-me a pior prenda, mano. Não ofereci. Não foi, bro. Não estou a falar contigo. Sim, porque eu também não estou a oferecer a mesma prenda. Vocês deviam ter percebido, ok, a levar a mal. A minha maneira de oferecer prendas, para o Natal inclusiva, é, por isso é que nunca ofereço, é vejo um objeto, gosto, aquele objeto faz lembrar-me uma pessoa, vou oferecer. Foi o que aconteceu com a prenda que eu te trouxe. Sim. Ok? E é o que faço para o Natal, para o tipo, agora que és um sujeito comprometido, há anos de Natal, tu, ser bom ouvinte durante o ano, anota aquela coisa que ela quer, mas que ainda não se deu ao trabalho de comprar, compra com alguma antecedência e guardas para o Natal. É que eu fiz. É que eu fiz. É. Já tinha passado este game? Sim, sim. Claro. Essa estratégia? Ah, pronto. Claro. Muito bem. Não estou a brincar, eu disse, olha, o plafão é 40 euros, escolho. Cheque Fnac. Cheque Fnac. Não, mas, pá, não... A senhora não é prenda que tu me ofereceste, lá está, eu conto o texto. Eu li, está mesmo picado. Pois fiquei, bro. Então vais oferecer pop figures, livros pop figures e a mim, que sou... E ofereces-me a merda de um par de meias, estás a brincar com a puta da minha cara? E oferecer-te um livro para quê, meu? Para ficar, para pousares as meias cheias de esperma? E porque é que, olha, um pop figure, por exemplo, de Big Mouth. Por que não? Um pop figure, por que não vi nenhum? Pois, mas viste um par de meias e achaste que era entre... E achei. As meias foram incríveis. Aquelas meias são lindas, mas... Sim. Mas pronto, continuando a temática na tua versão. Pronto. Fita Pereira. É uma boa prenda para ofereceres. Olha, é o que eu ia sugerir que oferecesse à tua namorada, era aquela subscrição da peça do WhatsApp da Rita Pereira. Por que não? Não, mas olha, atenção. Para ela acabar contigo no dia. Sim, foda-se, quem é que não acabar comigo por causa da Rita Pereira, não é? Não é por isso. É porque... Eu estou, de facto, curioso para saber como é que vai ser essa jogada. Porque imagina. Ok. No papel está, tu mandas, tu aceitas, tu pagas aquela peça artística, não é? Sim. De teatro. E ela faz o papel da ex-namorada. Sim. A mandar-te mensagens. Que ex-namorada é que ela vai fazer? Que papel da ex-namorada vai fazer? Isso é tudo relevante. É super relevante. E de facto, é assim, tens a Rita Pereira e tens a Cláudia Vieira e não me lembro das outras pessoas. E é a melhor maneira de aproveitar o acting delas. Que acting aqui há? Isso é que eu também não percebo. Alguém já escreveu o guião, tens ali as indicações, elas o quê? Vão pôr as vírgulas de maneira diferente? Vão responder-te de acordo. É improviso? Não, mas eu acho que é diferente. O texto tem que ser diferente. Pois tem. Mas é o quê? É o improviso da Rita Pereira? Mas eu quero saber o que papel... Porque imagina, isto não estaria? Claro, é o papel da namorada asiada. Ou é o papel da namorada que quer, que está com saudades. É tipo, olha, o que é que perdeste? Tipo, uma foto da Xana. É isso que eu quero saber. Ai, se for assim vai subscrever. Não, tu é super curioso. Para saber que tipo de papel é que vai ser perpetuado naquilo. Que é tipo, olha, ex-namorada, ok. Em grande parte dos casos, nem há um fim. Acaba, estás a perceber? E quando tu muito recebes mensagens de ódio, a dizer, olha, matei o teu gato, não sei o que, essas coisas, estás a perceber? Que papel é que ela vai ter ali? Que é, olha, eu tenho saudades tuas. Vai fazer aquela cena, para os recebiados baterem uma. Estás a perceber? Vai tentar fazer um papel mais normal, para as pessoas se reverem naquilo? Vai ser ex-namorada maluca? Que papel é que vai ser? Tipo, estou bem curioso em relação a isso. Não em relação àquilo que ela vai fazer. Não, não, eu percebo a tua questão. Mas vais pagar para... Não, não, eu posso para que alguém depois me metam na net. Exato. O que eu vou fazer, não é? Os prints todos. É, ela comenta os prints, que é o que vai ser, não é? Da Xana dela? Não, é isso. Bro, é isso que... Eu, olha, acho que foi na Megate. Mas atenção, que refere aqui que vão ser enviadas fotos e vídeos no papel do mais namorada. Pá, se isso é para ser uma experiência imersiva e realista, o Castro tem um bom ponto. Pô, mano, porque lá está, mano. Eu não sabia dessa parte. Olha, olha, do género. Deixaste-me. Estou muito arrependido. Olha, trocaste-me por essa galvéria? Ah, e a Carla? Ah, e a Carla? Toma, olha o que é que tu perdeste. Zupas. Ou então, quer ser aquela gaja mesmo, psycho, estás a ver? Que é tipo, olha, trocaste-me, olha o que para pelo outro gajo. Chupa. Estás a perceber? Mano, não sei, não sei. E porquê não é uma fotografia tua no shopping, mão dada, com a rapariga por quem a trocaste? Não sei, é isso. Era ficha, era, era. Era, bro. Pois, não sei, o que é que vai ser? Vai ser só aquela... Eu acho que vai ser muito vanilla, vai ser assim... Mas é isso, bro, porque para tu venderes um produto, estás a ver? Ou dois, dois, uma, ou estás a ser Alderabon... Ou Match Sex. Não, ou estás a ser Alderabon e, tipo, estás a vender uma cena, como acho que foi na Mega Eats, ou na Cidade FM, não sei, havia trabalho, que foi, isto é uma peça, isto é para... Ou seja, venderam aquilo como se fosse uma peça teatro, falaram até da palavra cultura. Sim. Que vale, que vale, não é? Neste termo, nestes termos. Tu estás a vender uma cena às pessoas e as pessoas não sabem o que é que é. Vai tudo de olhos fechados. Certo. As pessoas vão estar a gastar dinheiro. Certo. Estamos em crise. Sim. As pessoas estão pobres. Ok. Tu estás a vender um produto que ninguém sabe o que é que é. Uhum. Ou o produto é bom, ou então estás a ser atrasada mental só por ser Rita Pereira e tens alto o nome. O que é que estou a dizer? Está bem. O produto é bom. Agora, para ti, se calhar, tu terias determinado estándar para aquilo. Da maior parte das pessoas, vai achar a piada estar a receber mensagens de... Que nem é dela, mano. Pois, a questão não é um bocado essa. É que eu duvido, eu não percebo qual é que é o nível de envolvimento das pessoas que são caracterizadas como atores e atrizes ali. Pronto, é isso. Era só isto que estava... Eu queria tirar isto do meu peito porque estava a fazer impressão. Muito bem. Estou bem curioso. Olha, agora imagina que é mesmo, estás a perceber? Sim. Grandes chanfradas e o que era a fazer coisas assim. Olha, aí ficava. Ok. Quebraram barreiras. Quebraram barreiras. Estão, tipo, num nível assim, mas... Assustar pessoas com o realismo da situação. Ficaste todo borrado que a Rita Pereira, de facto, anda atrás de ti. Porque imagina, tu se calhar tens de pagar aquilo. Faz um questionariozinho e depois as pessoas sabem de bem a merda sobre ti. Não, mas aí era incrível, mano. Isso era Black Mirror. Pois, mas... Imagina que os dados que a pessoa tem de informar é o nome, o e-mail e o telemóvel ou a conta do WhatsApp, basicamente. Já sabes o Facebook por aí? Muitas contas estão ligadas, não é? Aí se não tivesse Facebook perdes a experiência... Não, não, mas isto pode ter outro questionário após tu efetuares a compra, não é? Pois, imagina... Imagina que o Miguel paga o serviço de receber durante 15 dias, é 15 dias? É, 13. 13 dias e de repente começa a receber mensagens tipo... Imagina, e o Miguel namora, estás a ver? E começa a receber mensagens tipo com fotos da cara dela, estás a perceber tipo montagens dela tipo decapitada, merda assim. Mano, incrível. Mano, era incrível, bro. E era assim, era o... O melhor é que tu podes comprar para oferecer a alguém. Imagina fazeres isso a um amigo teu, saberes que ele namora e o caralho, não lhe avisares, não dizes nada. Oferece ao teu pai, João. Então, olha, era uma boa prenda a dar. Quanto é que é já agora o pacote? Olha, isso é uma boa maneira de preencher os dias... Não, mas atenção, a ideia disto tem... Se eles levassem isto mesmo... Mas não vão levar. Pois, mas é que é João, é uma boa ideia. O problema é esse, é que nunca levam. Quem estiver interessado em financiar esta ideia do João Paulo, por favor que nos contacte. O e-mail é onuansepodcast.gmail.com Ou ideias, estás a ver? Olha, se fosse assim, se fosse assim, porque de facto isto é... Não, não é ideias, é concretizar a dinheiro em cima da mesa, senão não há falatório. Está bom, está bom. Só dinheiro. Não podes vender-te por tudo e-mails, não precisas de um agente. Deixas de um agente? Não. Que dor de cabeça, porra. Bem, mas isso é uma boa maneira de preencher aqueles dias que não existem. 26 a 30 dias que não existem, pá, ninguém tem nada para fazer. Ninguém faz nada. Só está na expectativa da passagem de ano e eles estão na expectativa e nem é muita. 9 euros. Pronto. 9 euritos, fica-se ali com um entretenimento. Nem sei quanto tempo é que durará, mas imagino que dura mais ou menos esse período. Sim. Era fixe. Era, mas por acaso tu és uma pessoa que nesses, tipo, de 25, 26, ou seja, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Sim. 31 já não conta, já estás todo desudo, estás a ver? Sim. Mas aqueles 5 dias... Para que a cabeça? Tu ficas maluco, não é? Fico. Fico mesmo a fechar o ano em grande. Ficas maluco. Eu, por acaso... Por acaso, sendo um bocado lobisomem, normalmente. E eu, por acaso, fico mesmo chill. Acho que é dos poucos dias que eu... Tu... Encontra-me. Fica em paz comigo por aí. O meu processo é assim. Nos últimos anos tem sido assim. Eu passo... Eu faço anos ainda por cima a 30 de novembro. Assim, do passar do tempo, não é? E faço uma reflexão muito intensa de 1 a 25. Depois de 25, realmente apanhamos a nossa farda de Natal. E eu entrei no modo, ok, já refleti tudo o que tinha a refletir. Já sei qual é o Francisco que vai entrar no ano seguinte. Vou limpar esta alma para no dia 31 pôr o ponto final. A não sei quando aparece o nosso amigo Tiago na nossa vida. Põe o ponto final e dia 1 tenho uma alma renovada e pronta para os desafios que se avizinha. Ok. Isto depois é que eu estou a penhar fartas nesses dias. Eu, por acaso, não. Por acaso, eu gosto. Gosto da calma. Estás a ver? Já tempestado. Sim, porque, de facto, nunca te juntaste a mim. Tens essa informação de que eu fico assim porque, de facto, nunca te juntaste a mim. Não, junto-me. Eu junto-me. Mas a diferença é que eu, tipo... Mas eu fico um bocadinho mais tonto. E eu, tipo... É porque não há nada para fazer. Então é calma. É tipo... Não há notícias porque é tipo... Os luzes acabam de nascer. Vais a ver? Não há isso. Não se passa quase nada. Olha, 2020 basicamente é uma versão estendida desses dias. É isso, é isso. Portanto, este ano não estou a contar com grande atividade. Mas nunca se sabe porque eu nunca estou a contar com nada. Mas... Mas... Uma das coisas que, por acaso, tu podes fazer nesses cinco dias é ser como aqueles... Como aquelas pessoas. Gostaste? Como eu ia dizer mais, Neira, e não disse? Ok. Estou a melhorar disto. Como aquelas pessoas que... Que fazem as resoluções de ano novo mais estúpidas de todas, meu. Que é tipo... Olha, eu agora... Eu passei 2000... Olha, 2020 é um ano que não conta porque é muito atípico. Mas passei... 2018... A chafurda... Olha, acordava, mandava a puta de uma lata de chitos abaixo. Depois, uma pequena almoceira. Três panquecas, sete leis de escotados. E andei assim o ano todo. E agora, agora, por motivo nenhum... Virou o ano... Agora não, agora vou para o CrossFit. Ano novo, vida nova. Não, podes ir para o CrossFit. Aparece lá muita gente, de facto. Mas é que são três semanas. E depois a maior parte sai. Percebes, bro? Sim, sim, sim. É uma resolução parva. Queres outra parva? Porque as pessoas... Olha, isto é uma narrativa muito olibudística. Em que tu, de repente, mudas. Puf. Só porque decidiste que ias mudar naquele dia. Mas tens de construir um hábito. A melhor maneira de concretizar essa resolução de ano novo... Que estás a ficar com mamas. É como estás a construir o hábito para ir desde junho. Sim, mas eu estou-me a cagar para isso. E entras em modo... Eu estou... Eu sou... A minha resolução de ano novo... Eu vou dizer que todos os anos que é assim. Desde que eu... Desde que eu bebo uns copos. Qual é que é? E eu estou com as uvas passas na mão... E estou com um copo de whisky na outra. Ok. E a minha resolução para 2021 é... Não me borrar na mesa... Dia 1 com os meus pais. Muito bem. Sabes qual é a minha resolução para 2021? Qual é? Farra bandida. E tu não achas que... Olha, farra bandida, lá está. Mas espera aí. Tu não achas que... Tu... Tu perdes... Tu perdes... Tipo... Ou seja, as resoluções de ano novo. Estás a ver? É mais uma pressão para ti. Percebes? Eu não as faço. Tá, mas quem as faz? Quem as faz? Não, por acaso fiz para 2020. Que foi? Porque concretizei-as. Que foi? Não, vou estar aqui a revelar. Concretizaste-as. Concretizei. Bom, parabéns para ti. Mas a cena é... A cena foi... É mais uma pressão que tu mete acima de ti. Percebes? Que é tipo... Não, mas você... Tu não lidas bem com a pressão, mas... Não, super irreais, bro. Super irreais. Depois andas miserável. Pois. Depois andas miserável. Tem que ser realista. É como qualquer objetivo que tu trazes para a tua vida. Completamente miserável. Tem que estar a ser... Olha, e as piores. Olha, quero ter saúde. Só uma coisa que tu queres ter, não é? Olha, um cancro que quiseste eu ter. Olha, para 2021, para 2021, vou ter saúde. O importante é ter saúde. Vou fazer o máximo possível. Mas isso não é uma resolução. Isso é um desejo de ano novo. Não, mas é uma resolução que tu estás a pedi-los enquanto comes a passo. É um desejo de ano novo que é diferente de uma resolução de ano novo. Não, não. Sim, ok. Mas tu se o expedires enquanto estás a comer a passa, é uma resolução? Não. Então não é assim. Onde é que está o livro das regras? Ah, pah, sempre foi assim. Enquanto comes a uma passa e se pedires um desejo... É a resolução que tu queres para 2021. É um desejo que tu queres. Então tu desejas chamar-nos sem fazer nada? A resolução é um plano que tu faz, é um objetivo que tu traças que não tem que ser nas passas. Não tens que ter 12 objetivos para o ano. Quando é que já vestis? KPI's para o ano de 2021. O quê? Ah, por favor. João, ler 43 livros. Olha, por exemplo. Pronto. Isso é uma resolução, se fizeste para ti. Mas agora desejos de ter saúde é uma coisa diferente. Olha, para mim é a mesma coisa. Pois, porque tu não pedes e estás a falar sobre o que as outras pessoas fazem não sabendo. Mano, qual é a diferença de tu dizeres que estás, tipo, ai, eu para 2021 e eu quero, olha, quero correr agora, agora quero fazer a meia-maratona. Sim. Estás a perceber? Sim. Qual é a diferença de tu queres fazer a meia-maratona e nunca vais fazer isso? É uma cena que tu estás a dizer isto, tu vais começar a correr. Mas as pessoas acreditam no momento em que fazem. Atenção, eu também não sou a favor de grandes resoluções de ano novo, mas as pessoas acreditam que fazem, que vão fazer isso naquele momento. Mas, como eu digo, se são mudanças, se são estruturantes, tens de criar o hábito que não vai nascer no dia 1. Não é? Sim, mas isso é o que acontece. As pessoas estão sentadas. Exatamente, é o que acontece. E agora, porque as pessoas, em vez de fazerem resoluções, fazem desenhos. Ok, está bem. Ok? Está bem. Pronto. Mas para mim? Sim. Para mim? Vamos parar de falar-te um bocadinho. Sim, não é difícil. Continuando, pois, eu sei. Continuando. A nossa resolução é, literalmente, mudar o curso da história. Sim. É ter a verdadeira farra para a qual precisamos do apoio da população. Não é só a verdadeira farra. É a verdadeira farra bandida. E é um fã-se no bandida, se faz favor. Vamos ver. Não estás muito entusiasmado? Com a cena da farra bandida? Sim, com a celebração do final de pandemia. Estou, estou, estou. Estou, já, tipo, já, porque eu funciono assim, já dei o wipe todo que tinha a dar, agora é ver o que é que vai acontecer. Porque andar sempre chitado. Agora tens de concretizar. Não, pois ficas com blue balls, meu. Tipo, relaxa um bocado, ficaste chitado e agora pronto, já está. Agora vamos, mas isso, mas estás a dizer que eu não estou chitado, estou normal. Porque é assim que as coisas devem ser, tipo, enfrentadas, é normal. Ficas chitado, já passou. Tu achas assim é que coisas não vão acontecer, João? Você já perdeste a pica? Não, não, acho que é muito, precisamente o contrário. Claro, andaste, não, tu fica, senão não existe pica. Se andaste sempre com pica. Mas agora é a pica para fazer acontecer. Não é só, olha, lancei esta ideia para o universo, é concretizá-la. Isso é que é uma resolução. Sim. Sim, dá ideias. Dá ideias. Quero-te a correr nu em frente à Assembleia da República para chamar a atenção para esta causa. Pronto, é a tua ideia. Queres a minha ideia? Quero. Quero-te a ti a correr nu enquanto bates uma secóia em frente à Assembleia da República. Ok, vou ao teu lado. Sim, eu vou nu. Mas eu vou a masturbar-me. E tu masturaste a masturbar, sim. Ok. Pronto. Não, não vou fazer isso, claro que não vou fazer isso. Então? Porque imagina, porque aquilo que... Eu só corria nu por algumas coisas. Diga-me uma. Por celebrares o... Não, bro. Diga-me uma. Corrias nu por... Vou-te saber... Hã? Não, não, não. Isto é para chamar a atenção. Olha, corria nu se estivesse a comer uma gai e chegasse o marido da casa. Aí corria nu. Aí corria nu. Por pouca coisa eu corria nu, meu. É única, na verdade. É, por agora assim que vem à cabeça é única, meu. Tu corrias nu por causa disto? Corria. Filmavam-te? Estou dedicado à causa. Então, peraí, se tu tivessem a esta cena que é, vai correr nu, em frente à Assembleia da República, enquanto tu esgasses uma, e se fizeres isso durante 15 minutos, estás a ver? Assinámos, em junho temos isto. A bem das pessoas deste país, eu faria. Ah, eu não, mas... Mas não. Não, mas eu não sou. É, eu não, bro. Mas não é por tarde, não. É só mesmo por ter de correr 15 minutos. Não, bro. É fazer o esforço de correr. Ah, mano. Pois, às vezes, às vezes não é o tarde, não é. É fazer o esforço de correr. Tu metes o teu bem-estar à frente do bem-estar das outras pessoas que não querem ser lá nenhum. Do teu bem-estar pessoal. Não, eu estou a falar do teu bem-estar, do bem-estar dos meus amigos, da minha família, da economia nacional. Só há uma razão muito prática pela qual eu não fazia isso, não é? Porque se fores ver o texto da petição, não fala lá em farra bandida nenhuma. Isto não é suposto ser um evento de Javardola, não é? Só para quem quiser. Sim. Portanto, descredibilizava o trabalho e a iniciativa que estamos a ter. Exato. Ok? Exato. Quer dizer, pelos vistos não há iniciativa, porque tu já desististe. Não, eu estou ainda a 100% nisto. Não estou aí com... Estou com pica moderada. Veja. Claro. Vamos desistir. Vou tirar a petição. Eu se for correr nu para a frente da Assembleia, estou-me a prejudicar. Não põe... Não põe... Não põe... Não põe... Não põe em casa uma... Faz o que fizeres, bro. Tipo... É, mano... Olha, isso pode dar-te a plataforma mediática... Pode dar-te a plataforma mediática para chegares muito longe na vida. Não, e eu prefiro nunca chegar... Olha, é um rótulo que tu vais ter sempre, meu. Olha, uma coisa. Então, a tua lógica é... Não podes abdicar de uma diminuta percentagem do teu bem-estar em prol dos outros, é isso? Posso, uma diminuta. Vamos lá. Dá-me sim percentageens. 5%. 5% dou? 5%. Mas não dou mais doce. Não dás mais doce. Tu te prejudicaste a ti em prol, seja de quem for, só se for uma pessoa mais importante para ti do que tu és. Aí ok, se não for. Mas e se estivesse a falar de vários milhões de pessoas? Muitas delas são muito importantes para ti. Não, tu morrias por Portugal. Não, eu não estou a falar por Portugal, estou a falar pelas pessoas. Não, por Portugal, pelas pessoas... Pela nação não morria. Não é isso, não é isso. Nem por outras pessoas. Não é isso. Mas morria, está a falar do... Não é... Não há porcentagem diminuta, é totalizado o teu bem-estar. Não, mas tu morrias, tu morrer... Tu eras capaz de morrer, imagina. Se tu não morresses, Portugal... Toda a gente que vive em Portugal morria. Mas tu morrestes, ninguém morria? Eu morria. Eu não. Eu sei. Mas pescavas sozinho. Não, depois vinha um cá. E ainda por cima eras o único português do mundo e se dava-te um estatuto inacreditável. Isso é o teu sonho, de facto. Mas não é o meu. Mas morreu para o melhor. Exato. Sim, sim, sim. Sim, sim, sou eu. Sim, sim. Entrevista de emprego no primeiro país. Quer dizer, não. Há problemas em andares nu, a correr nu, em frente à Assembleia da República. É um rótulo para a tua vida. O gajo que se recusou a morrer. Claro que me recusava a morrer, meu. Hã? Claro que me recusava a morrer, meu. Pois é isso. E é um rótulo que tu não te importarias de carregar. Esse. Olha, os meus pais são mais velhos do que eu. Por isso, pela lei da vida, vão. Primeiro que eu. O que não é certo, porque tem um estilo de vida bem mais saudável do que tu. Isso também é verdade. Depois o resto, ó pá, olha, é vida. Agora, eu não meto ninguém, tipo, à minha frente. Eu sei que tu metes, mas eu não meto. Eu não meto nenhuma pessoa em particular, mas estamos a falar de quase todas as pessoas que eu conheço, para começar, mais um. Se tu não morreres, não é uma boa do bai que o caralho. Não, ele fica sozinho. Ele fica sozinho. Ele não morre. Fica sozinho. Não esquece. Se ele fosse o Tom Hanks numa ilha, ele era feliz. Se tu não morreres, os teus pais são engolados por israelitas. Ah, estou a ferir. Vamos lá ver. Eram simpáticos os gays? Não. Preciso saber o traço de personalidade deles. Não, não. Ele não morre. Esquece. Não morre. Dava para depois dar duas de letra. Como é que é? Eram gays por reis ou não eram gays por reis? Preciso saber. Porque há nuances atrás disso, bro. Há muita merda que é. Ok, mas como é que ia acontecer a seguir? Para ti não há nuance nenhuma. Tu não morres, ponto final. Tu preferis viver uma vida miserável de uma pessoa traumatizada que viu os pais a serem degolados à frente do que morrer para eles viverem. Claro. Estava morto, meu. Estava morto, meu. Pois estás morto, acabou. Tipo, nem sequer vives com mais nada que isso. Sim, mas depois ia aos ídolos e tinha uma história de trajes que ganhava. Há sempre merda... Com essa voz de Roshino. Não, bro. Ele também não, bro. Tinha, olha... Coleciona, olha... Oh, isso. Estás a ver, mano. Tipo, há sempre coisas que possas fazer. Sabe o que é que não possas fazer quando estás morto? Viver. Pois. É isso. Bate a pinhetas para meias. É, mano. Tipo, mas... Todos os teus prazeres da vida. Não, porque eu vou-te dizer uma coisa. Mas tu dizes isso, que a gente diz isso, que é tudo muito giro de dizer, ah, eu dava a vida por 10 milhões, eu dava. Ah, mano, eu não dava. Se calhar até na altura, se calhar até podia dar. Mas, tipo, não dava. Ficava. Eu ficava. Eu mantinha... A minha primeira opinião é... Eu não dava. Ficava. Mas pronto, acredito que a maior parte das pessoas acha que vai dar. Mas na altura, se calhar, não dava. Não, eu percebo o que estás a dizer. Atenção. Mas aqui, a base nem sequer é a tua vida. É sacrificares um bocadinho. Entendeu? É que estamos a falar do sacrifício absoluto. Mas sacrificares um bocadinho também está pelos outros. Que tu já deixaste claro que não farias. Só numa porcentagem muito diminuta. Exato. Agora, pá, eu não... Correr não corria. Vocês iam todos carácter se eu fosse eu a escolher. Por isso nunca me escolheriam a mim para estar a decidir que seja o que for. Pá, tudo o resto é... Agora eu estou entusiasmadíssimo com esta ideia. Porque eu sei que tu funcionas assim. Tu estás lá em cima e estás sempre lá em cima. Mas eu não. Eu vou lá em cima, depois vim a baixo, depois fico ali. Sempre. Não, eu não estou sempre lá em cima. Mas eu, quando assumo um objetivo, quando faço uma resolução, tento cumprir. Eu também tento cumprir. Posso falhar redondamente. Mas joga até o final. Lá está, resolução de ano novo. E eu, quando faço as minhas, que não faço, nunca fiz. Nunca fizeste uma resolução? Que não precisas, já és um produto acabado. Se calhar, sim. Se calhar. Muito bem. Se calhar. Aliás, eu entrei logo no segundo ano na escola. Por isso é que chum baixo dois. Depois vai começar. Exato.